E aí galera, bem-vindos ao canal do AF Canores, eu vou começar aqui a arte da guerra, vou fazer uma série, tô fazendo isso aqui ó, primeira vez, não vi nenhum tutorial nem assistir gameplay, algumas poucas gameplay que eu assisti aleatoriamente, pareceu bem simples, né, isso aqui é mais ou menos ensinando o jogo, serve até como um tutorial de como jogar, né, isso aqui é meio que o antigo tutorial, eu acho, melhorzinho, ó, tem que ter o objetivo 3 minutos e 30 segundos, ah, tem que assistir a cena, vamos lá assistir a cena, assistindo as cenas primeiro e depois a gente joga, economia inicial, a comida é usada para treinar unidades e pesquisar tecnologias, você começa o jogo com alguns caixotes de recursos com comida, que seus aldeões podem coletar, essa comida inicial é usada para treinar outros aldeões do centro urbano, é importante sempre continuar treinando novos aldeões para melhorar sua economia, rebanhos de animais para caça perambulam pelo mapa, eles são uma fonte rápida de comida, mas caçá-los pode expor seus aldeões ao perigo, esses rebanhos fugirão dos caçadores, use isso a seu favor, se os caçadores atacarem os animais na direção do seu assentamento, o rebanho correrá mais perto do seu centro urbano, onde você pode recolhê-los com segurança e os colonizadores não precisarão andar muito, quando você tiver treinado aldeões suficientes e tiver 800 de comida, avance para a era colonial em seu centro urbano, avançar para novas eras desbloqueará novas unidades, construções e tecnologias. Antes de explorarmos o que a era colonial nos reserva, vamos ver se você consegue gerenciar bem sua economia inicial. Cara, lições muito importantes de macro, velho. Pastorear a caça para perto do seu centro ou das suas torres, né? Se tiver uma caça muito longe, você coloca as torres, pastoreia ela para perto das torres, ou via de regra, pastoreia para longe do seu inimigo. É a regra. Pastoreia para longe do seu inimigo para tentar proteger ao máximo os seus aldeões e para perto do seu TC. Dá para tentar roubar as caças do inimigo também, né? Você mandar um aldeão lá na frente e puxa a caça do seu inimigo para o seu lado. É uma estratégia que dá para fazer em alguns mapas que é bem roubadinha, velho. Você deixa o inimigo sem caça. Ele passa fome, velho. Opa. Seu objetivo neste desafio é simples. Treinar doze aldeões e coletar comida suficiente para avançar para a próxima era. Ok. Tem aqui, né? Depois que seus aldeões esvaziarem os caixotes, faça-os caçar os animais próximos e comece a treinar novos aldeões no centro urbano. É só passar a gera, esse aqui. O inimigo construiu postos avançados perto de nossos rebanhos para impedir que você colete comida. Leve os animais em direção ao centro urbano para manter seus aldeões fora do alcance dos postos avançados. Para levar um rebanho ao centro urbano, mande um aldeão atrás do rebanho mais próximo e atire em um dos animais. Se feito corretamente, o rebanho se aproximará do centro urbano. Eu já vou puxar esse minhas caça ali. Evite empurrar os animais em direção ao inimigo. Tem aqui também? Não. Aqui é frutinha. Não, não. Não, 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 não. Tu jura, velho? A caça se moveu, mano. Tu jura, a caça se moveu. Tem ali também. Três minutos é mais do que o suficiente. Vai ter aqui também, hein? Use seu chefe de guerra para explorar a área e encontrar rebanhos de animais próximos. Não vamos perder nenhum aldeão, não. Vai morrer? É esse aqui que está levando chova. Ah, são 12 aldeões, né? Pronto. É meu chefe de guerra. Não vai dar cisne isso aqui, né? Ó, vai sempre puxando a caça na direção dos seus aldeões. Daqui a pouco a gente consegue aqui. 2 minutos e 34. Ó, é o... Ó, puxou o aldeão para trás. Onde é que já serve como complemento tutorial de micro isso aqui, velho? Ai, morreu. Desce, velho. Pronto, ó. O tempo bom de passar de era seria os 3 minutos, como não veio aquela caça inicial pra gente. Então, certo, tá bom. E dividiu o aldeão entre várias caças também. Pra não ficar comendo só de tomar. É, e manda treinando os aldeões. Não pare de produzir aldeões. Você tem pra que essas torres aqui, velho? Só essa caça inicial aqui já é suficiente. Caralho, 3 minutos e pouco. É, o problema é que a caça fica longe. Excelente. Você treinou aldeões suficientes. Se você se apressar, ainda pode ganhar uma medalha de prata. É, só uma medalha de prata agora. Lá, passar de era. Acho que 800 de comida, né? Ah, é só coletar os 800. Me atrapalhei muito, porque essa caça aqui que eu deveria ter puxado... É, ela andou. E aí, quando o aldeão atirou, ela foi pra longe. Aquilo ali me lascou. Na verdade, prata. É isso aí, galera. Ó, isso vale como... Já é parte de um tutorial de macro. Né? De você puxar a caça e... Icarar os aldeões entre as caças. Aqui eu não me preocupei muito aí, porque é só... Arte da guerra, mas... Mais ou menos assim. E aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou continuar essa série aí. São 10... 10 Arte da Guerra. Até, rapaziada. Tamo junto. E aí, ó...